E agora, garotada, vamos cantar! Feliz Natal pra todos! Feliz Natal pra todos! Feliz Natal pra todos! Feliz Natal pra todos! Hoje a noite é bela, juntos eu e ela Paz na terra pede o sino, alegre a cantar A beijão e Deus menino, esse nosso lar Bate o sino pequenino, sino de Belém Paz na terra pede o sino, alegre a cantar A beijão e Deus menino, esse nosso lar Paz na terra pede o sino, alegre a cantar A beijão e Deus menino Paz na terra pede o sino, alegre a cantar Paz na terra pede o sino, alegre a cantar Paz na terra pede o sino, alegre a cantar Paz na terra pede o sino, alegre a cantar Paz na terra pede o sino, alegre a cantar Paz na terra pede o sino, alegre a cantar Paz na terra pede o sino, alegre a cantar Paz na terra pede o sino, alegre a cantar Paz na terra pede o sino, alegre a cantar Paz na terra pede o sino, alegre a cantar Paz na terra pede o sino, alegre a cantar Paz na terra pede o sino, alegre a cantar Paz na terra pede o sino, alegre a cantar Paz na terra pede o sino, alegre a cantar Paz na terra pede o sino, alegre a cantar Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal